O corpo de um homem foi encontrado boiando no lago do Parque Municipal em BH no começo da manhã deste domingo, quando o local estava sendo aberto. Guardas municipais que faziam a ronda no início da manhã deste domingo viram quando o homem de 43 anos entrou na água. Segundo testemunhas, Homero Honorato da Silva era morador de rua. O parque tinha acabado de abrir. Os agentes ainda tentaram ajudar, mas quando chegaram, encontraram a vítima desacordada. Fui lá, peguei o barco e cheguei até o corpo, só que ele já estava desacordado. Coloquei ele dentro do barco, o pessoal puxou o barco com a corda, colocamos ele ao solo, começamos as massagens cardíacas. Daí em 7 minutos o bombeiro chegou e o SAMU continuaram com o procedimento das massagens. Infelizmente, constataram o óbito com mais ou menos 45 minutos. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.